MÚSICA MÚSICA Me, Mario HAHAHAHAHAHA MÚSICA 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 Boa aí nós gurizada do youtube, tudo na paz e tudo na boa com vocês É... vou jogar um COD no PC Não sei se vai pegar aí, mas enfim No PC, vou tentar Me divertir no COD Porque ta uma delícia esse negócio Ta uma bosta. Vamos lá, jogar um COD no PC Jogando em TERMINAL Ai ai Eles tentaram fazer um TERMINAL aqui nesse Nesse COD Mas não ficou lá grande coisa Então vamos ver O que que vai dar pra fazer aqui Eu tenho uns horários antes Da minha faculdade, aliás eu tenho 30 minutos pra ser exato Eu vou gravar a partida aqui Depois eu vou Deixa eu arrumar a câmera aqui, só um pouquinho Se ela não vai se mexer, ah ta beleza Eu não to conseguindo ver Olha lá ta se mexendo cara Isso é obra do demônio Putz já ta na partida Pô ta pegando as 60 FPS Mas ta dando um lag Aquele lag que vocês sabem Ai que divertido Ele me matou cara Olha Ai ta divertido pra cacete meu Olha lá a internet Ah ta uma delicia Eu vou me ferrar assim mesmo Cadê a facada aqui? Putz merda meu que divertido cara Ta travando pra cacete Mas nossa Mas não é o Fraps É La Conexion Por que que ta estranha essa merda aqui cara? Ah, se fodeu Ah, se fodeu também Ah, se fodeu também Ah, me fodeu Ah, que divertido cara A internet ta uma bosta Mas ta divertido Ah, ta muito divertido cara Ah, já tem camper meu Da onde que tem camper nessa porcaria desse cod Putz aqui o parau hein Eu acho que eu to me divertindo cara Ah, droga Eu vou Ah, bosta Eu vou pegar as tags aqui Pra acabar logo Pra mim não me atrasar pra aula Ae Vish Não, 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 não Ah Deixa eu ver a net Ah cara, só eu to com a net ruim Porque isso é injusto Mas eu vou jogar com a net ruim Pra provar que Eu não sei o que que eu vou provar Mas eu vou provar Ó aqui o sensor Bosta Não, eu fiquei de costas Desquestas Quando você fica desquestas A granada não pega Tão Se tiver um cara dentro Ele já vai morrer Que isso, velho Opa, chamaram o inimigo do cobra Eu não faço a mínima ideia Quem que é o inimigo do cobra Eu tenho parada pra derrubar? Ah, tenho Vou derrubar com isso mesmo Só se eu jogar e trancar a hélice Cadê todo mundo? Ui Puta merda Que lag do inferno Eu não sei se no inferno tem lag Mas enfim Nossa, cara Tá horrível essa... Sai daqui Sai daqui Deixa eu passar, por favor Ah, viu como gentileza gera gentileza Oh, louco Mira like a boss, velho Pega... Tag, caceto É muito que o caceto vai pegar alguma coisa mesmo Opa, opa, opa Troca, 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 troca Troca, troca, troca Não deita não, querido Ai, ai, ai Que divertido Hum... Que que eu... Eu não vou jogar na... Foi mal, cara Eu dei uma trancada nele Ui Eu dei uma trancada Eu dei uma trancada Mas vai... Mas vai aonde? Eu tenho que... Achar um lugar pra jogar meu... Cherry Package Nossa, mano Eu... Eu sou do mal Eu vou pegar a tag Pra acabar logo Ó o cara lá, mano Pega ele Eu acho que não é de inimigo Eu vou tentar jogar aqui o meu Car Package Eu sei que é o pior lugar do mundo pra se jogar um Car Package Ah... Ah, droga Eu nem queria Eu não sei o que é, mas eu não queria Pega, 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 pega Ae, menino bom Tá, como é que eu jogo essa merda aqui? Eu nunca joguei um Car Package Ah, que lindo Eu acho que eu joguei do pior jeito possível Corre, 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 corre Viu? Viu pra quem que ia vir? Ah... Eu tinha que passar na frente É, vai tá travando bastante esse vídeo Mas não dá nada Mostrar que eu jogo com a internet cozinhando de ruim também Enfim Me divirto, cara Me divirto, cara Me divirto Olha como eu tô me divertindo Olha só Olha só a minha diversão Que isso, cara? Cadê? Cadê? Cadê todo mundo? Não atira em mim não, filho Ah, mas eu sou bem burro Achamos o piloto do avião Ah... Ah... He, 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 he Ah, cara, mas a Net não tá ajudando, velho Olha lá, tem um queridão lá com o Rust É... Delícia de... COD Adoro COD MW3 Adoro, adoro, adoro A delícia O melhor COD de todos, cara Que que é isso? Ah, não troca de arma agora, de munição, de sei lá do que que eu troquei agora Olha lá, ó... Seguei os caras Faz o favor de matar Tomara que você morra Você e todo o seu time Ô, Bosnia, troca Cadê a... Cadê a... Cadê a merda linda do cara? Pegaram já? Olha lá, ó... Não deu certo Ah, isso! Nossa, onde é que aquele cara foi, mano? Que que eu tô fazendo? Animal Não tenho mais nada de luz Deixa eu fazer um 360 aqui Puta, que paral É, vai lá e volta lá olhar mesmo, é... Coisa mais inteligente que você vai fazer Que que... Eu quero ver... Aqui... Ixi, mano... Eu não sou do que para que eu vou ficar Ah, cara... Ah, mas eu só morri ali por causa da, da net, tá? É, foi a net que me matou Tem um cara louco pulando e tentando acertar tiro de sniper Olha o bodegueiro Fala senhor bodegueiro Merda Recarrega, recarrega, não erre, erre Tá tirando em quem? Ah, foi culpa da net de novo, não vale Joga a granada por favor Ele não me viu Ae, ah, bosta Eu sei que vocês vão me xingar por causa desse lag Mas aproveitei, peguei esse lag também e vou mostrar como o Call of Duty é uma delícia É o melhor Call of Duty de todos, é o MW3 Joguem esse jogo, joguem, joguem, é uma delícia Vocês não vão se arrepender de comprar, eu tenho certeza Olha que gostoso Beleza, acabou, eu me diverti pra caramba, vocês podem ver, eu me diverti muitíssimo Cara, eu joguei com um amigo meu aqui Mas eu acho que ele saiu por causa da net que não tava ajudando E ele me deixou aqui me ferrando sozinho Cara, o teu nome tá diferente ali, eu não sei quem tu é Por favor, me diga aí Eu acho que deve ser o Gui, cara Cadê? Ele saiu? Vamos ver todos os amigos Tá, enfim Bom, galera Ficamos por aqui Por favor, não briguem comigo por causa dos lags, tá? Eu queria muito trazer uma partida de CODzinho aí Porque fazia alguns dias que eu não jogava Mas então tá, ficamos por aqui Aquele abraço e Falou! Falou!